Não! Vem pra cá! Olha a bagunça que você tá fazendo aí! Noa! Não, Noa! Noa! Vem pra cá! Olha aqui pra mamãe! Noa! Filho! Filho! Olha aqui pra mim! Olha aqui pra mim! Bom dia! Bom dia pra quem já tá reinando logo cedo! Olha aqui! Olha aqui! Você tá bagunçando toda essa roupa que tá aí! Ei! Vamos arrumar? Você ajuda a mamãe a arrumar? Ei! Nossa, meu Deus do céu! Olha aqui! Logo cedo! Olha aqui pra mim! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Como tá enchendo, gente!